Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e vim começar com vocês mais um vídeo. E olhem só, meninas, esse vídeo aqui é da minha produção da semana. Como vocês puderam ver, tem variedades de cores, né? E estarei compartilhando com vocês aqui como foi a minha semana, o que eu estou fazendo para que ela está rendendo dessa forma aqui. E eu espero que vocês gostem, que vocês fiquem até o final do vídeo comigo e que de alguma forma esse vídeo seja inspirador para vocês, que vocês consigam aí se inspirar nas minhas peças, nas minhas produções, tá bom? Então, lembrando que esse vídeo é apenas para vocês estarem se inspirando. Não quero que vocês se comparem comigo, porque cada artesã tem uma realidade, cada artesã tem sua rotina, tem filho, tem casa, tem marido, às vezes não é a mesma realidade que a minha, a maioria das vezes não é. Então, meninas, eu espero que vocês me acompanhem. Lembrando que eu tenho um canal, na verdade, dois canais, que um canal é os bastidores aqui do canal de crochê, eu compartilho nesse um canal, que é o Giz e Vlogs, o link está aqui embaixo para vocês também me acompanhar por lá, no Giz e Vlogs, tá bom? Então, lá é os bastidores, conforme a vida real que eu mostro para vocês. Se eu vendi alguma peça naquele dia, eu mostro o que eu estou fazendo, eu mostro como é uma rotina aqui. Então, eu estou mostrando para vocês realmente o que eu estou fazendo. E eu criei mais um canal, que esse canal, ele não vai ter crochê, tá? Ele é apenas aí, receitas, mostrando um pouco aqui do interior, tá? Algumas coisas que a gente vai fazendo, eu venho compartilhando com vocês, que eu sei que tem muitas artesãs que gostariam de estar vendo, né? Então, um pouco aí mais da vida como que é por aqui, tá bom? Então, porque vocês sabem, eu moro no interior, né? E muitas pessoas que me acompanham, são da cidade, não têm noção, né, de como que é aqui a vida, né? Então, eu compartilho com vocês lá nesse outro canal, que é apenas o nome Gizzy Vida no Interior. Que daí eu coloquei o Gizzy para vocês conseguirem me achar mais fácil, porque senão é bem difícil de achar, dessa forma fica mais fácil vocês estarem achando. Então, me acompanhem por esses outros canais que vocês estarão vendo um pouco mais, estando mais próximo de mim aí, vendo a realidade por aqui. Então, meninas, bora lá que eu mostro as peças para vocês. Então, todas essas peças já estão finalizadas, arrematadas. Eu vou estar falando para vocês o que foi encomendo, o que foi pronto-entrega, tudo certinho. Lembrando que essas peças aqui, tudo já tem vlog de produção. Então, façam meus Gizzy Flicks que vocês estarão achando tudo. E sempre no vlog de produção, na descrição de cada vlog, tem a videoaula daquele trabalho para vocês também poderem estar acompanhando, tá bom? Então, bora lá. Vou começar aqui mostrando a peça que foi o começo da semana. Se não me engano, meninas, essa produção aqui é de domingo a sexta-feira, tá? De domingo a sexta. Então, foi em média seis dias aí de produção, mas no canal de vlog vocês conseguem ver bem certinho aí os bastidores. Olhem só, meninas. Essa passadeira aqui era para concluir um jogo de cozinha que o par de tapete eu fiz na semana anterior, né? Ó, tá linda, linda, linda. Todas as fotos também já tem lá no Instagram, tá? Para vocês estarem acompanhando. Então, as fotos já saíram no Instagram. Ficou perfeita essa peça, gente. Eu fiquei apaixonada quando eu finalizei. Então, era uma pronta entrega que estava aqui, né? Disponível. E eu já vendi. Isso mesmo, eu já vendi essa produção aqui. Então, já não está mais disponível, né? Então, já está vendida esse jogo de cozinha, que essa aqui é a passadeira. Mas o par de tapete está ali. Essa passadeira aqui, meninas, saiu a 120 reais, tá? 120 reais, mas o jogo completo está 195. Por quê? A passadeira ficou enorme. Ficou 1,64m de comprimento. Então, bem grande mesmo. E, ó, linda, linda. Lembrando que os materiais que eu utilizo aqui são os materiais aqui, ó, da fábrica crochética. Então, você, se você é artesã, gostaria de estar adquirindo os materiais que eu utilizo aqui, entre em contato com a fábrica crochética. O contato deles está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vocês ainda conseguem também estar adquirindo a oferta do mês. Vou deixar também no primeiro comentário a oferta do mês pra vocês. Na, né, o vídeo que eu falei da oferta do mês, porque sai mais em conta do que vocês comprar unidade, tá? Então, correm lá e adquirem o kit de vocês também. Lembrando, tem que falar o meu cupom para estar ganhando brinde. Mas eu fiz essa passadeira para concluir o jogo, né? Gente, ficou perfeito. Então, tem vlog de produção aí no canal. Ai, eu tô apaixonada por esse modelo. Gente, é um modelo muito bom de fazer. Ele rende bem. Já tô doida pra depor esse modelo. Tô pensando em pôr aqui, ó, o Marsala ou o Vermelho. Eu acho que vai ficar legal, né? Que faz um tempo que eu não trabalho com o Vermelho. Vocês que acompanham aqui podem ver que eu não tô trabalhando tanto com o Vermelho, não. Então, faz um tempo que eu não trabalho com o Vermelho. Eu quero voltar aí e fazer alguns jogos de cozinha na cor Vermelho. Então, R$120,00 essa peça aqui. Fotos lá no Instagram, né? Que é o mesmo nome daqui. Crochê da Gizpo, lá vocês conseguem ver as fotos. Bora lá. Em seguida, eu fiz... Eu sempre começo pelo par de tapete. Isso mesmo. Sempre pelo par de tapete. Então, em seguida, eu fiz essa produção aqui, ó. Desse par de tapete aqui, meninas, ó. Olha que perfeito. Então, eu fiz esse par de tapete. Ficou muito lindo. Que eu, né, repor aqui estoque. Essa daqui é uma pronta entrega também, tá? Então, esse jogo de cozinha que eu vou mostrar pra vocês, que é nesse tom aqui, também é pronta entrega. Essa combinação de cor maravilhosa. Então, eu quis estar trazendo com o square. Porque a gente tinha dois jogos, que era aquele novinho, mais um no rosa que tá disponível também com florzinha. Eu falei assim, então, vou fazer, trazer um com square. Mas agora eu vou repor mais aquele ali, vou repor, né, com flor também. Então, eu comecei pelo par de tapete, que é o que eu começo primeiro, depois para vir aí com a passadeira. Então, aqui tá o outro par de tapete, ó. Gente, e a cor tá maravilhosa, ó. Maravilhosa, maravilhosa. E aqui a passadeira, né, meninas, ó. Olhem só. A passadeira também ficou bem grande. Vocês sabem que o padrão das minhas passadeiras é um metro e meio, um metro e sessenta. Sempre essa média. Então, eu sempre faço com 10 ou 11 squarezinhos aqui para dar essa média, que é uma média que eu gosto, né. Então, essa aqui tá disponível. Se por acaso você gostaria de estar adquirindo algum trabalho meu, pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram. O frete fica pelo cliente, mas como eu utilizo o aplicativo Super Frete, fica mais enquanto o frete. Ah, e você também que é artesã, gostaria de estar baixando o aplicativo Super Frete, não sabe qual é? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. O link do aplicativo Super Frete e o meu cupom. Vocês utilizando o cupom, vocês já ganham 5 reais na carteira de vocês. Só aí, baixando o aplicativo, tá? Então, eu faço envio pelo Super Frete, fica bem em conta. Aqui, meninas, a passadeira, né. Um luxo também. Ai, gente. Esse modelo é meu xodó. Esse modelo aqui, meninas, pra quem não sabe, é do canal Loft do Gui, tá? Então, ele que fez a videoaula, eu acompanhei a videoaula dele. Só que eu fiz algumas adaptações, porque cada artesão tem uma tensão de ponto e a gente tem que fazer adaptação pra dar certo, né. Mas tá perfeito. Esse jogo, meninas, completo, tá saindo 180, tá? Se não me engano, é esse valor mesmo que tá saindo. 180 ou 185, eu não me recordo muito bem. Mas, é média desse valor. Se não é 180, é 185, tá bom? Que tá saindo esse jogo aqui. Então, esse jogo de cozinha maravilhoso, que eu me apaixonei. E eu já convido você a deixar aquele comentário, daí qual que foi aí o jogo que vocês mais gostaram. Se foi jogo de cozinha, jogo de banheiro. Qual que foi a produção que vocês mais gostaram, tá bom? Então, aí vocês falem pra mim aí embaixo nos comentários. Então, bora lá para a outra produção, né. Todas essas peças eu comecei e terminei, tá? Eu não tenho nada pela metade. Eu não gosto de fazer bases e depois tá finalizando, gente. Eu não consigo me dar... Eu chego a ficar estressada, sabe? Me dar agonida e ver as peças pela metade. Então, vocês podem ver que eu começo e termino. Tudo eu começo e termino. Eu não tenho nada pela metade aqui, tá bom? Então, aqui ó, essa produção é um jogo de banheiro de duas peças que também está disponível aqui. Que eu fiz nessa combinação de cor. Eu achei que ficou maravilhoso. E olhem só, meninas. Fiz a aplicação dessa etiqueta aqui que tá linda, ó. Se vocês gostariam de estar adquirindo as etiquetas da Já Etiqueta, Contato aqui embaixo na descrição do vídeo, WhatsApp, Facebook e Instagram, tá? Pelo Instagram vocês conseguem ver as variedades de etiquetas e, né, de modelos. E pelo WhatsApp vocês conseguem estar adquirindo, tá? Entrar em contato com eles, falem que viram aqui no meu canal que estarão me ajudando. Então, aqui é a etiqueta personalizada. Se vocês não têm a logo, eles auxiliam também em estar fazendo. Eles têm cartãozinho de agradecimento, fita personalizada, cheirinho. Tudo aí para estar personalizando o seu trabalho, tá bom? Então, entrem em contato com eles e falem que viram no meu canal. Essa aqui é a tampa do vaso. Ficou, ó, linda, linda, linda. Tampa do vaso e o pé do vaso, tá? Ó. Eu fiz uma adaptação nessa peça e eu achei que ficou bem bom o resultado. Achei que ficou perfeito o caimento, né? Então, ficou muito bom, ó. Perfeito mesmo o caimento. Esse jogo aqui de duas peças está sendo R$85,00. Vocês podem ver, eu quase não faço pé com o encaixe do vaso. Eu sempre faço, assim, as peças inteiras, né? Então, essa produção R$85,00. E, meninas, essa semana, na verdade, já faz umas três semanas, mais ou menos, que eu estou trabalhando dessa forma. No canal de vlog, eu estou compartilhando bem em real, assim, com vocês. No Instagram também eu estou compartilhando quando eu começo a produzir o que eu estou produzindo. Né? Os materiais, a quantidade de gramas. Então, a minha meta diária está sendo 700 gramas, tá? A minha meta diária está sendo 700 gramas aí. Cada produção, né? Então, 700 gramas. Todo dia, tá? Todo dia eu tento bater a meta de 700 gramas e está dando super certo. Super certo mesmo. Eu acredito que as próximas produções, na verdade, as próximas semanas vai cair para 600 gramas por dia. Porque agora eu tenho mais um canal, né? Então, esse canal também precisa de conteúdo. Então, eu vou abaixar para 600 gramas por dia. Mas aí, se eu fazer mais, é bônus, né? Então, eu conversei com vocês sobre isso lá no canal de vlog e também no Instagram. Porque, meninas, para mim, eu já trabalhei em questão de eu ir me cronometrando. Não dá certo. Eu me sinto ansiosa, esqueço de desligar o cronômetro também. E outra coisa que é bem, sabe, é a real. Eu me conheço, eu sei que para mim, eu sei como eu sou, tá? Tudo isso que eu converso com vocês aqui é meu ponto de vista para mim, tá? O que que acontecia quando eu trabalhava por horas? Que eu trabalhava por horas. Dava 8 horas, eu trabalhei 8 horas. Não importava se eu rendia muito, se eu me dedicava ali naquelas 8 horas. Ou se eu ia tranquilo, fazer com calma. Porque eu trabalhei 8 horas, né? Então, querendo não, o nosso corpo ali, né? Ele, né, tipo, ele fica um pouco mais lerdo. E ainda mais se a gente não tem metas e gramas. Então, eu trabalhei 8 horas, não importava se eu tinha crochetado 600 gramas nessas 8 horas. Ou se eu tinha crochetado 200. Então, assim, em gramas, dá de ver mais resultado. Porque daí a gente, eu tenho 700 gramas. A hora que eu acabar essas 700 gramas, né? Eu sei que eu tô livre, que eu posso fazer outras coisas. E depois, se dá tempo, eu crocheto novamente. Então, agora vai cair para 600, né? Então, eu me dedico o máximo que eu consigo ali para bater 600 quanto antes. E daí, depois, eu sei que eu tô livre para produzir outras coisas. Produzir conteúdos para os outros canais. Responder comentário, aparecer no Instagram. Então, eu sei que eu vou estar livre para essas outras coisas. Eu consegui alcançar aí minha meta. Então, meninas, pra mim tá funcionando super. Deixe para mim no comentário de que forma vocês trabalham. Se é dessa mesma forma que eu. Ou se vocês nunca tentaram trabalhar assim. Coloca uma meta em gramas, meninas. Começou a trabalhar, pesa o que você já tem feito ali. Aí, depois, vai pesando até daquela meta que você se propôs. Ai, Gisele, mas eu não sei quantos gramas eu conseguiria produzir. Começa com 200, 300 gramas. Se você conseguiu acabar cedo, ok, né? Bateu tua meta. Se tu quer aumentar na próxima semana, para ver se tu consegue bater a meta. Mas, gente, a gente tem que levar o nosso trabalho leve também. Não uma coisa assim, nossa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E, às vezes, a gente se cobra tanto que a gente não sai do chão. A gente se cobra tanto, parece que o ar fica cansativo. E não, tem que ser uma coisa leve. Não uma coisa assim que a gente já trabalha por conta própria para não ter essa sobrecarga. E a gente mesmo está se sobrecarregando, a gente mesmo está se cobrando o máximo que pode da gente, né? Então, a gente tem que cuidar muito com isso. E quanto mais leve for a nossa rotina, o nosso dia, mais fácil de a gente render é, tá? Então, fica essa dica para vocês. Então, para mim, está super funcionando. Compartilhei lá no Instagram e outros artesãos comentaram comigo que também está dando muito certo essa estratégia. De trabalhar por gramas. A minha meta essa semana foi de 700 gramas e eu consegui produzir isso daqui. Não significa que deu 700 gramas, né? Depois que eu fiz todas as coisas que eu queria fazer, organizar na casa, organizar vídeo e responder. Eu não crojitei mais um pouquinho, né? Teve dias que sim, eu crojitei mais um pouquinho, mais 150 gramas, sim. Mas não tem mais aquilo, nossa, eu tenho que continuar trabalhando, esquecer da casa, esquecer dos canais. Ainda mais eu que crio conteúdo, né? Que tem mais isso que eu tenho que fazer. Então, para mim, está funcionando super, meninas, super. E eu espero que para você, se você vai fazer essa estratégia, dê certo também. Então, e está dando certo, porque olha, antes, gente, hoje eu fico pensando o que eu fazia. Porque antes, meninas, eu trabalhava, trabalhava, parecia que, meu Deus sabe, eu trabalhava, que nem uma condenada. E não saia do chão, não conseguia produzir tudo isso. E hoje, que a minha rotina está melhor, minha organização está melhor, eu conseguia trabalhar tranquila e render mais. Não tem nem explicação, não tem nem explicação para eu compartilhar com vocês, porque realmente é isso que acontece, que eu sinto. Como eu estava falando para vocês e ver que hoje em dia, da forma que eu trabalho, que eu consigo levar o dia mais tranquila e render mais, meu, é sem explicação. Hoje em dia eu fico assim, gente, o que eu fazia antes? Que eu não rendia tanto e mais ficava esgotada, né? Porque eu tentava crochetar, crochetar e não conseguia render na semana e agora eu consigo render, consigo dar conta melhor dos canais, dar conta da casa, que é o que eu estou compartilhando com vocês lá no canal de vlog, né? E, gente, é uma experiência sem explicação, sabe? Porque quando a gente leva as coisas mais leve e a gente consegue estar vendo os resultados, é outra coisa, né? Porque a gente não se sente frustrada, porque às vezes, tinha vezes que eu me sentia frustrada, porque parece que eu trabalhei a semana inteira, o dia inteiro ali, que eu ficava só no crochê, para o final de semana eu ia calcular a produção de semana, tipo, gelado 300, no pau, velho, né? E assim não, e assim eu estou trabalhando 700 graus, mas eu percebo que agora eu sento e eu foco no crochê, eu foco no trabalho, porque quanto mais enfocada eu ficar, mais rápido eu sei que eu vou bater minha meta, que eu vou estar livre para fazer outras coisas. E quando a gente trabalha por horas, no meu caso, eu, tipo, eu sabia que eu tinha que trabalhar aquela quantidade de horas ali, e daí chegava a ficar cansada, sabe? Porque cansa, né? Tipo, é uma coisa que cansa, pode ser prazeroso, sim, é prazeroso, mas é uma coisa também que a gente está sentado, que a gente está ali, né, com os braços dobrados, que a gente está ali crochetando. Então, é muito isso, meninas. Quanto mais leva a gente levar o nosso trabalho, e por metas, sim, que a gente tem que trabalhar como uma empresa, né, impondo metas, mas as minhas metas hoje em dia que eu estou impondo, pra mim, eu estou conseguindo bater, eu estou dando conta delas, e está sobrando tempo pra eu fazer outras coisas também. Por exemplo, como eu falei, essa semana foi 700 gramas, semana que vem eu vou estar abaixando pra 600, porque agora tem mais um canal, tem mais coisas para eu estar fazendo, né, fora o crochê, mas eu bati 600, produzi essas 600 gramas, depois fui fazer as outras coisas que precisava, deu tempo, eu volto pro crochê novamente. Então, vai funcionar assim agora, e está dando super certo, e eu espero que pra vocês também dê certo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês as outras peças, as últimas peças, tá, que eu produzi essa semana, mas mesmo assim, eu achei que arrendeu muito, ó. Cada peça dessas, meninas, eu passei pra minha cliente a 23 reais cada, tá? Então, aqui foi o total de 8 peças, 8 peças, essa aqui é uma encomenda, tá bom? Então, uma encomenda, esse modelo pra mim sai muito. Eu fiz logo de produção, dessa mesma combinação de cor, mas era 6 peças, que até esse daqui eu nem gravei, porque faz umas duas semanas, uma semana, então, ó, ali tinha duas peças e aqui tem o restante, ó. Então, aqui, né, a cliente, ela me encomendou, foi a mesma cliente, gente, ó, ela pediu pra dar de presente, aí eu fiz as 6 peças pra ela. Aí, ela, quando eu cheguei lá, ela já falou pra mim, Gise, eu amei a cor, eu quero dessa mesma cor, desse mesmo modelo, mas eu quero 8 peças, você faz pra mim pro final do mês? Aí, eu fiz pra ela, né, daí eu mandei mensagem, ela me mandou segurar aqui, que quando ela receber, ela já vai mandar eu ir lá pra eu estar entregando pra ela. Então, pra vocês verem, meninas, através de uma encomenda que ela me fez, né, nesse mesmo modelo, nessa mesma iluminação de cor, ela amou, né, e a pessoa que ganhou também gostou muito, e ela já me pediu mais 8, ó, mais 8. Gente, eu adoro de fazer esse modelo aqui, eu gosto muito de fazer ele. Essas 8 peças, menina, deu um total de 184 reais, com certeza, dá pra cobrar bem mais caro, né? Mas, lembrando, eu compartilho com vocês aqui os valores que dá certo pra mim, que eu cobro aqui. Não significa que vocês têm que cobrar esse mesmo valor, né, nas produções que vocês fazem ali. Aqui é só um valor que eu compartilho com vocês, que eu vendo aqui, que dá certo pra mim. Então, essa semana foi essas peças, tá, que eu produzi, e, que nem eu falei pra vocês, estou trabalhando em base, essa semana foi 700 gramas todo dia, tá? 700 gramas, que nem eu falei, às vezes tinha um bônus aí no dia, teve dias que não, que não teve nenhum bônus, mas aí teve um dia que eu não consegui bater, que faltou 20 gramas, eu acho que vai me bater, porque eu tava muito cansada, eu não consegui bater, mas como os outros dias eu tinha feito bônus, aí cobriu essa 20 gramas, né? Mas, gente, amando essa minha rotina, e nem eu falei pra vocês, foi aí o total de 6 dias, né, de produção. Lembrando que, nas próximas semanas, vai ser o total de 600 gramas, mas vai dar uma queda, né, vai dar uma queda na produção, mas não vai ser muita, muita diferença não. Vai ser pouca diferença. Então, bora lá, que eu vou estar compartilhando com vocês. Ai, meninas, nem vou, olha, tá uma bagunça aqui, eu vou pegar assim mesmo, ó, tudo bagunçado pra vocês terem mais ou menos uma base. Fiz uma passadeira, um jogo de cozinha, um jogo de banho de duas peças e oito suplá, tá? Minha semana foi assim. Deixa aqui pra mim o comentário, como foi a semana de vocês, como vocês se organizam, pra gente tá trocando experiências aí no comentário também, porque muitas artesãs lêem os comentários para saber a opinião, né, de outros artesãs ali e trocar ideias também. Porque eu dou o meu ponto de vista, mas eu sei que cada artesã tem um ponto de vista, cada pessoa tem um ponto de vista diferente, que não significa que é igual o meu. Então, eu vou passar pra vocês o valor total da minha produção de semana, que, gente, eu achei que ficou muito bom, muito bom, que nem eu falei pra vocês. Tinha semanas que eu, sabe, ai, gente, parecia que eu trabalhava tanto, 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 tanto ali, ficava o dia inteiro no crochê e não conseguia produzir isso, sabe? Que nem eu falei, acho que ia ser engraçado. E olha, eu consegui produzir 569 reais, tá? 569 reais. Isso mesmo. É sem acreditar, sabendo que eu consegui fazer isso, consegui organizar os canais, consegui criar mais um canal, consegui organizar a casa, tipo, agora sim eu me encontrei. Eu me achei nessa minha nova rotina, nessa nova estratégia que eu tô trabalhando aqui. Eu espero, meninas, que esse vídeo, de alguma forma, tenha servido pra vocês, tenha incentivado vocês, tá? Então, que vocês me acompanhem nos outros canais, que vocês me acompanhem no Instagram, porque eu sempre tô trazendo dicas pra vocês que talvez podem ajudar, tá? Tem coisas que eu falo que talvez seja irrelevante, que vocês já sabem, mas tem coisas que talvez, né, tipo, vocês não sabem ainda. Assim como tem muita coisa que vocês falam pra mim no comentário que eu digo assim, nossa, é verdade, nunca pensei nisso. Então, é muita troca de experiência, né? Então, assim como vocês têm muita coisa pra agregar na minha vida, eu tenho muito pra agregar na vida de vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da minha produção. Eu fiquei muito feliz em ver o resultado e eu espero, né, que vocês tenham gostado também. Que vocês tenham deixado aquele comentário pra mim falando aí o que vocês acharam. E eu espero você no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau! Tchau!